Ouve, Senhor, as preces do vosso servo e do vosso povo eleito. Dai a paz àqueles que esperam em vós, para que os vossos profetas sejam verdadeiros. Eclesiásticos 36, 18 Senhoras e senhores, bom dia. Estamos iniciando mais um Momento de Fé pelas ondas da Rádio Grande FM 92.1. Espero que Deus esteja no coração de todos vocês, abençoando, para que tenhamos um dia maravilhoso. E que a graça de Deus seja abundante nas vossas vidas. Meu muito obrigado a esta emissora, na pessoa do Mauro Alcântara, do Serginho e do Eder Joffre. E a gente aí, Rádio Grande FM, estará conosco, juntos, tanto no Facebook, como também no Youtube. E eu leio hoje para nós o profeta Isaías, capítulo 50, 5 a 9. Vamos ver o que o profeta quer dizer para nós hoje. Prepare-se, queridos irmãos. O Senhor abriu-me os ouvidos, não lhe resisti, nem voltei atrás. Ofereci as costas para me baterem e as faces para me arrancarem a barba. Não desviei o rosto de bofetões e cusparadas. Mas o Senhor Deus é meu auxiliador, por isso não me deixei abater o ânimo. Conservei o rosto impassível como pedra, porque sei que não serei humilhado. A meu lado está quem me justifica, alguém me fará objeções? Vejamos, quem é meu adversário? Aproxime-se. Sim, o Senhor Deus é meu auxiliador. Quem é que me vai condenar? Palavra do Senhor. O profeta está aqui mostrando uma oportunidade também para nós de estarmos com Jesus e desafiar o nosso perseguidor. Ele está mostrando a figura de Cristo, porque o que fizeram com Cristo foi justamente o que ele narrou aqui. E prenderam ele, batiam, cuspiam nele, tiravam sarro, gozações e ele desafiou, quem vai me vencer? Muitos dizem que Cristo estava vencido lá na cruz. Já não tinha perdido quase todo o seu sangue, mas antes da sua entrega do seu Espírito ao Pai, ele pede força e pede ao Pai que perdoa todos aqueles agressores, porque eram bobo, não sabiam de nada. E que é lindo, eu sei que foi muito doído, muito doído para Jesus, mas para nós foi uma grande obra em nosso favor. Quando ele disse, Pai, perdoa eles que eles não sabem o que fazem, o inimigo dele que é o diabo que estava ali aplaudindo porque ele estava já para morrer, o diabo deve ter pegado a violinha dele, botado embaixo do braço e fugiu dele até hoje. Porque o santo nome de Jesus tem poder. E se você está com ele, com o nome de Jesus e vivendo aquilo que ele te pediu, o maligno tem medo, ele não se apodera de ti. E a única vantagem é que seremos vencedor, como ele diz aqui no final, o profeta diz aí, Aproxime-se, quem é meu adversário? Aproxime-se, olha, desafiando mesmo. O Senhor Deus é o meu auxiliador. Queridos irmãos, olha, estar com ele é ter a segurança total, 100%. Por isso eu te convido, vá para a igreja, vá para a igreja, não despreze ninguém. Ame, ame e desafie também o seu adversário. Qual é o seu adversário? Não é seu irmão, não. O adversário é o inimigo de Deus, que propõe na nossa razão a vingança, o ódio, a raiva, a desonestidade. Esse é o inimigo nosso, que nós devemos combater com o santo nome de Jesus. Porque Jesus foi extremamente honesto até o último instante de sua vida. Nós devemos segui-lo. É esse que nós devemos seguir. Pedimos a ele que vos abençoe grandemente e vos dê muita paz. E que ele habite nos vossos corações. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. Meu abraço e até o próximo programa. Muito obrigado e bom dia. Bom dia, Éder.